O que nós estamos falando agora é 25%, mas quando o governo abriu consulta pública, na verdade, lá atrás, nós nos posicionamos com um percentual maior, porque a gente até aquele momento não conhecia os 10%. Nós nos manifestamos com 50%, na verdade, no mercado. Porque a gente tinha 30%, então vamos para 50%. Nós vamos crescer junto com o mercado de ar-condicionado que está crescendo no Brasil. Por que nós estamos colocando os 25% nesse momento? Para manter o mínimo aquilo que a gente atinge. Porque a gente não entende que nós somos um fator de competitividade no aparelho de ar-condicionado final. Porque a regra vale para todos os fabricantes, e só não é o compressor que vai definir quem é mais ou menos competitivo.